Um caminhão utilizado para o transporte de frios ficou parcialmente destruído depois de um acidente no leste de Minas. É outro acidente com caminhão aqui, né, dessa natureza, né? O caso foi registrado em uma avenida próxima à rodoviária na cidade de Manhoaçu. O Miguel Brás tem detalhes pra gente desse caso aqui, Miguel, por favor. Pois bem, Nico, este acidente foi na avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Pouso Alegre. A informação é a seguinte, que o caminhão atingido estava estacionado quando acabou sendo atingido por outro caminhão caçamba. Pois bem, as informações que chegaram até a nós, né, que o motorista do caminhão atingido estava na cabine, levou um baita de um susto. As graças a Deus não ficou ferido. O motorista do outro veículo também ficou bastante assustado, mas não sofreu nenhum ferimento. Eles conversaram entre si, né, e o motorista do caminhão caçamba disse que tentou desviar de um motociclista que seguia no sentido contrário. E por causa disso, acabou rasgando a lateral do caminhão que transportava os produtos de frios. Portanto, né, os dois foram orientados a procurar a polícia militar e fazer o registro de ocorrência. E claro, o susto não foi apenas para os condutores, mas também para os comerciantes, para quem passava ali no local. E com certeza também para o motociclista, que segundo o relato do motorista, né, estava na via contrária. E o motorista tentou desviar dele, acabou atingindo este caminhão aí. Mas graças a Deus não foi nada grave. A gente só vê aí pelas imagens que a lateral ficou danificada, né, alguns... A parte da lateral ficou bastante rasgada, caída aí na via, mas foi um susto para os dois motoristas, Aníbal. Obrigado, Miguel, por sua informação. É, só susto, né, Miguel? Só susto, né? É, mas é um trânsito selvagem do jeito que tem hoje, né? Poderia estar aí falando da grande tragédia aí no trânsito, né? Olha lá, só prejuízo material, né? E a carga tem que ser avaliada, né? Se puder ser usada, bem, se não... Olha o caminhão com colidinho aí. Aí, ferro com ferro. Ferro com ferro não, esse outro ainda é ferro não, né? É isopor, né? Olha lá. Obrigado, Miguel.